E aí, galera do AllBlue, vídeo especial de Boruto. Eita carai, vai acontecer muita coisa nessa obra, galera. O futuro de Boruto. Aliados, poderes, inimigos, não necessariamente nessa mesma obra. Mas vamos comentar sobre tudo isso aqui, galera. O que esperar, né, sobre o futuro de Boruto, agora que o mangá já tá alcançando aí o filme. A gente sabe que esses nove, dez primeiros capítulos de Boruto estão contemplando o filme. E agora a história vai evoluir. Uma animação do Boruto vai chegar em abril de 2014, junto com o Boku no Hiro Academia. E vamos revisar também, galera. Gostaria muito de agradecer ao Augusto Sawami, que colaborou intelectualmente com esse vídeo aqui. Ele deu umas opiniões sobre o que ele acha, né. Lá no QG, sobre o que pode acontecer, sobre os poderes do Boruto. No que se refere às tatuagens. Mas vamos por partes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo fandom de Boruto. Vocês foram muito importantes na conquista dos 50 mil inscritos. Agora rumo aos 100 mil inscritos. E um feliz 2017 pra todo fandom do AllBlue. Para todo fandom de Boruto em específico. E vamos lá, galera. Não se esquece aí de deixar o seu joinha, dar um like e se inscrever no canal. Mas, enfim. Uma cena intrigante do mangá é que já conta o final do mangá. No início do mangá de Boruto, a gente já tem o final do mangá ali, né. Praticamente o final. Vocês acham que é o final mesmo? Boruto contra um ser misterioso. Um cara misterioso aí. Eles estão com as tatuas, estão sangrando. E o cara diz que eu vou fazer com você o que eu fiz com seu pai. Porra. E aí, galera. Quem é esse garoto? Quem é esse inimigo do Boruto? Ele é da Vila da Folha? Eu acharia muito repetitivo se ele fosse da Vila da Folha. Acredito que agora o mundo tá em expansão. Bom, gostaria muito de ver o Kishimoto, né. Os argumentos do Kishimoto aí. Mostrando pra gente outros inimigos. Que não precisam ser da Vila da Folha, da Vila da Névoa, etc. Outros inimigos. Quem sabe aí, né. Uma nova vila surgindo. Seria muito interessante. Um novo país surgindo. E a gente tem uma visão política de como uma vila ninja, né. Uma vila escondida de ninjas é montada pra fortalecer politicamente aquele país. E seria bem legal essa ser a origem do cara misterioso que tá enfrentando o Boruto no final. Mas até lá, eu acredito que teremos alguns arcos bem interessantes aí. Que acompanharão o crescimento do Boruto. Por exemplo. Acredito sim que, apesar do vilão final, eu não querer muito que seja da Vila da Folha. Acredito que esse tipo de situação possa acontecer na trajetória aí do mangá. E acredito que um desses vilões possivelmente pode ser o Mitsuki. Mas calma. Não é que nem aquela vibe. Matheus, eu não acredito. A gente já teve isso com o Sasuke. Calma. Não seria a mesma coisa. O que eu acredito que pode acontecer com o Mitsuki. É meio improvável. É improvável e impossível. Mas eu pensei que isso aqui dá essa pincelada aí pra ver se vocês concordam ou não. Se quiserem complementar e tal. Mas enfim. Sem mais delongas. Acredito que o Mitsuki, ele pode vir a ficar maligno com algum comando do Orochimaru. Ah, mas o Orochimaru ficou bom. Realmente eu gostaria de ver o Orochimaru trilhando esse caminho melhorado dele. Porque ele não é 100% bonzinho. Ele faz os seus experimentos ali. Mas ele também não é o vilão. Mas seria bem legal a gente ver algo acontecendo sem querer. E ele dá tipo uma ordem meia meia do Star Wars. Em que os clones se voltaram contra a república. Nos times de Star Wars. Então imagine a ordem meia meia do mangá de Boruto ser. O Mitsuki ligar um lado maligno dele contra os seus amigos. Seria muito foda essa situação sendo resolvida. Não por uma culpa do Orochimaru. Tipo, foi algo que ele fez premeditado. Não, ele fez sem querer. Então seria massa ver o Orochimaru se juntando pra resolver isso. Mas eu acredito que a história sempre vai girar em torno desse trio. O Boruto, a Sarada e o Mitsuki. Acho que eles tem muito a contribuir aí pra história. A Sarada com o Sharingan. Ela tem um Kekê Genkai. Terá poderes de cura e é super forte também. Então ela juntará Genjutsu com o Taijutsu. De uma maneira épica graças aos seus pais. E também graças aos talentos da garota. A gente não pode só ficar elogiando os pais. O Mitsuki, que é uma cria do Orochimaru. Acredito que o cara vai mostrar muito poder. Ainda advindo dessa situação aí. E o Boruto, galera, a gente não precisa nem falar direito. O cara é filho do Narutão, o maior ninja. O cara é o Hokage da Vila da Folha. E quero muito também ver outros ninjas sendo desenvolvidos. Outros amigos. Que não foque só no trio. E essa aí vai ser a maior problemática. A solução que tivemos em Naruto vai ser a problemática de Boruto. Porque todo mundo tá unido. Imagine all the people. É, caralho. Tá todo mundo unido. Tudo lindo. Todas as vilas estão unidas. O Hokage trabalhando junto, etc. Na verdade, os Hokage trabalhando junto. E agora, o que eu acho que vai acontecer com os próximos vilões é que eles vão estar contra o mundo. E você pensa, porra, vai estar muito fácil. Não é tão fácil assim. A gente tá acompanhando agora, né? E vimos no filme que os cinco kageis não foram vários quase pra o Momoshiki. Então, vilões e novas habilidades, novos conceitos podem ser introduzidos. Para que novos vilões sejam bem construídos. E que representem um grande desafio a toda essa união mundial aí. É uma coisa bastante pertinente da gente discutir, né? Nessa questão. Sobre os poderes, galera. Já que a batalha final já foi mostrada. Mas será que é a batalha final mesmo? Será que vai vir algo mais aí? Depois dessa luta do Boruto contra esse menino misterioso aí? E eu acredito, galera, que o Boruto deve ficar muito, muito, mas muito apelão. Muito. Acredito que ele deve ficar apelão pelo viés de... Ele vai conseguir poderes a partir dos novos conceitos que serão introduzidos no mangá. E ele ficará mais forte também dos poderes que ele herdará. Mas não simplesmente herdará alguns desses poderes. Ele vai ter que ali galgar degraus para conseguir esse tipo de poder. Por exemplo, o modo sábio. O modo sábio não se passa. O modo sábio vai ser algo que ele vai precisar treinar para adquirir. Mas eu acredito que o Boruto vai sim conseguir entrar no modo sábio. Acredito que o Naruto deve entregar a Kurama para o Boruto. Eventualmente vai ser um grande teste, um grande treinamento para o Boruto. Porque a gente viu o que teve de transtorno para o Naruto treinar para ele conseguir controlar a Kurama. Então, ah Mateus, mas como é que o Naruto vai entregar a Kurama para ele? Sim, o Naruto vai morrer. E é isso que eu acho que o menino misterioso fala. Eu vou fazer com você o que eu fiz com o seu pai. Esse menino deve ter matado o Naruto e está agora enfrentando o Boruto. Ou seja, o Boruto tem que enfrentar um desafio que matou o maior ninja atual. O Naruto. E isso vai ser muito foda. Esse desafio vai ser superado. E além disso galera, além do Boruto eventualmente ter a Kurama ao modo sábio, ele tem Kekagenkai. O cara pode ter herdado da Hinata o Byakugan. E isso é muito foda. E além disso, quando a gente está falando aqui dos novos conceitos que podem ser introduzidos, a gente já viu que vai ter uma muito foda que é a tatuagem. A gente vê na cena inicial do mangá que ela é ativada apenas do lado do Byakugan. Muito louco isso. Será ela uma extensão, um novo tipo de poder do Byakugan? Mas não. O outro garoto não parecia ter um Kekagenkai, algo ocular para a sua tatuagem. Acho que vai ser um conceito totalmente diferente. E o curioso é que o Boruto tem o Byakugan em apenas um lado. Então será que ele foi implantado? Para que implantar um Byakugan se ele é descendente, se ele poderia ter o Byakugan a partir da sua mãe Hinata? Então a nova geração está sendo praticamente uma evolução da primeira, herdando os poderes. Sakura e Sasuke mandando através da genética os seus poderes para Sarada. A mesma coisa com o Boruto e a Hinata. O Mitsuki pelo Orochimaru e seus experimentos. Então todos esses temas vão ser bem trabalhados. Tem muito tema rico para ser trabalhado em Boruto. E a tatuagem lá do Boruto lembra um pouco o modo Senin do Mitsuki. E também o Sasuke liberando os selos do Orochimaru. Então é um novo tipo de poder aí ou vai vir de algo que já existia antes, né? Essa vibe da tatuagem. Ela vai vir de modo Senin? Ela vai ser um modo Senin exclusivo? Que porra é essa? Um outro tipo de treinamento, né? Seria massa a gente ver algo diferente na obra. E não só a tatuagem, outras coisas. Mas o que eu acho principalmente é que Naruto é uma obra que contemplou tudo. Desde o ninja treinando normalzinho lá. Vamos pegar gizos, né? Do Kakashi, o Team 7. Até batalhas Megazord no final. E Boruto também já contemplou até uma evolução disso com os servos da Kaguya Utsutsuki. Então o que eu acho é que o Boruto, o mangá, a obra, precisa de inovação sim. E achei já muito massa na introdução dessa nova geração termos um conceito como os braceletes de Jutsu, né? Aquela tecnologia em que você pode replicar Jutsu que é proibido no Islamishunin, teve toda a problemática do Naruto descobrindo e tal. Mas isso é um conceito interessante em que ninjas fracos podem ficar fortes. E se essas coisas, se esse equipamento forem importados por mãos erradas, guerras podem acontecer com gente fraca lidando com a situação aí, galera. Afinal, eles têm um Jutsu pronto na mão deles. Então todas essas possibilidades podem acontecer aí. E foi algo muito importante de ser introduzido. Essas tatuagens também serviram ainda mais pra expandir todos os conceitos. E eu quero ver ainda mais conceitos sendo introduzidos. Muito foda. Foram dois conceitos. A tatuagem tá jogada aí, a gente não sabe bem o que é. Mas que só por ser algo novo já é massa. E os braceletes já foram algo muito feliz que foram introduzidos aí na história. Vamos ver o que nos resta, né? Então essas são as minhas opiniões sobre os aliados, os inimigos e os poderes que a gente pode vir testemunhar aí no mangá de Boruto. O que é que vocês acham? O Mitsuki vai virar vilão? Não? Não gostaria de ver isso? O Orochimaru pode voltar a ser vilão? E esse menino aí, como é que vão ser os próximos desafios do Boruto? Quero saber a opinião de vocês, galera. E não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima, meus queridos.